Ao oitavo lugar, e já tem logo essa pedreira aí pra abrir a sexta rodada, o vice-líder do campeonato nos favoritos ao título, não à toa o atual campeão. Pinheiros abre a vantagem então nesse terceiro sete, faz um a zero. E a preocupação lá da Garay com a Carol, né? É um projeto que eu tenho muita admiração, esse desenvolvido lá em Uberlândia. Vai começar sacando a equipe do Praia Clube. Capitã Fabiana, do alto do seu metro e noventa e três, trinta e quatro anos de idade. Que tenhamos um grande jogo, né? Começando Praia e Pinheiros ao vivo pra você aqui no Esporte TV. E já começa numa bola de segunda da Liara, né? Uma tentativa pelo menos da jovem levantadora do Pinheiros. E o Praia agradece. Mais uma vez a Fabiana. Um começo absolutamente tranquilo pra equipe do Praia Clube, contando com os erros do Pinheiros. Aí vem a Fabiana pro seu terceiro saque seguido. Perdigão com o Liara, ela trabalha com a Roberta. O bloqueio encaixou. Roberta puxa de manchete. Vamos ver a Herreira nessa largada. Veio a cobertura aqui da Rosa Maria, depois a Nicole Falser. E já temos o primeiro rally do jogo, ó. Com o Mari Cacemiro. A Cacemiro batacou no bloqueio do adversário por isso. Pegou na Carly Lloyd, na levantadora americana. Pinheiros sai do zero. Repare aí no detalhe da mão, ó. Da Carly Lloyd. Carol. Sacando lá pra cima da Perdigão. Bola da Liara. Que belo levantamento. Trabalha legal também o bloqueio do Praia. Herreira passa pro outro lado. Garay pediu ali pra levantar. Bola de manchete na Rosa Maria. Tem bloqueio nela. Caiu, hein? Caiu e é ponto do Pinheiros. O quarto ponto da equipe paulista. E pra justificar esse seu bom momento, o primeiro ponto de bloqueio é da Camila Paracatu. Acompanha pela imagem recuperada. Manda um abraço aqui pra Guilhermina Sequeiro. Belíssimos e vitoriosos passos do papai. Paulão e Carlão, hein? Que coisa. Lembrei agora de 92. Me vieram a imagem dos dois. Olha que pancada. E esse bloqueio, vai dizer o que desse bloqueio do Praia Clube? É, e a Carol gosta de bloquear contra o Pinheiros, né? Vai lembrar que no turno, a vitória por 3 a 0, vitória dura, que nós contamos a história aqui na abertura da transmissão, ela marcou 6, os 16 pontos de bloqueio da equipe do Praia Clube. E a área demorou a voltar pra quadra. A janela fez o levantamento, ficou fora da quadra meio que observando a ação da Mari, que fez um ataque buscando a cobertura do seu fundamento, que não aconteceu. Começou a diferença, volta pra casa dos 3 pontos. Sempre ela, né? Carol, volta do Ricardo Boechat. Um dos maiores, se não o maior jornalista que nós temos aí na atualidade. Com aquele seu perfil contestador, hein? E que muito fazia valer, né? As verdades aí pro povo brasileiro. Boechat tragicamente perdeu a vida num acidente de helicóptero no começo da tarde. É muito triste. Fica aqui o nosso sentimento também, e o nosso abraço aos familiares, os amigos, aos colegas. Sesc Rio, 9 da noite. O outro jogo entre Taubaté e Bolívar da Argentina. Copa Libertadores de vôlei. Amanhã, as duas semifinais pra você. Explodiu ali na Pietra. Coragem total, né? E a mão direita da Liara. A bola ainda tá em jogo. Carol, Carol. Impressionante. Agora é legal também ver a Pietra, né? Tão jovem. Ela assume uma responsabilidade grande na quadra, né? Ganha espaço na recepção. Às vezes até atropela um pouquinho o posicionamento da outra, mas é muito melhor errar pelo exagero do que pela omissão. É uma questão até de... O ginásio dentro de Uberlândia. Ginásio praticamente lotado. Tudo passa pelo saque da Mari Cassemiro. Sacou na Mari. Sacou na Sueli, hein? Espirrou o taco da Sueli. Se voltar, voltar de graça. Olha a chance que tem o Pinheiros. Levantamento da Liara pra Herrera. E a Cubana trata de terminar com o primeiro sete. Herrera! 25 para o Pinheiros, 23 para o Praia Clube. O volume é com a Michele. Sacando pra equipe do Pinheiros na abertura do segundo sete a Pietra. Só que o Praia trabalhou muito legal, né? Muito bem ali, de forma positiva o seu sistema de ataque. E o que é o volume quando a gente fala de jogadores de volume? É uma jogadora que defende bem, que recepciona com qualidade pra que sua levantadora possa ter todas as jogadoras. Então fica ligado aí, viu, Ricardo? Um abraço pra você aí também. Hashtag vôlei no Sport TV. Olha que lindo saque, potente. Camiloyd no contra-ataque. Fabiana. Garay. Joga pro alto. Lloyd vai se virar. Chamando pro jogo a Nicole Falser. Herrera foi ali meio que sem confiança, né? Pra jogada. Bola ainda viva. Camiloyd pra Fabiana. Não passou. Curta demais. Erro do Praia. Fabiana chega a três pontos de bloqueio no jogo. E a diferença vai abrindo. A diferença vai aumentando. É a Superliga. Na abertura da sexta rodada do segundo turno. Liara. Bola na meio fundo pra Herrera. Finalmente conseguiu tirar a Michelle do saque. Que bola bem batida. Já repara que ela projeta o corpo pra esquerda e escapa pra direita. Um lindo golpe. Um ângulo bem previsível pra equipe do Praia. Já. O saque dela é muito difícil de controlar. Mas ela tem realmente um percentual de erros alto nesse sentido. Sacou Lorena. Lloyd. Na manchete de costas. Girando ali pra Michelle. Voltou na Liara. Bola alta. Mari Cacemiro. Michelle pra dar o contra-ataque ao Praia. Clube vem. Carol. Uma linhazinha tocando lá sim. Bem batida pela Carol. Três e oito. Aproveitar pra mandar um alô também aqui pro Demetrio, my friend. Jogando bola demais. Teve um ano passado complicado em função das lesões. Esse ano ela fisicamente mostra porque que ela é uma jogadora reconhecida no mundo inteiro. Sacou a Fran. Levantamento da Camiloide. Diagonal lindíssima na Michelle. Que sete, hein? Que sete tá fazendo a Michelle. Mandar um alô aqui pra Cíntia Figueiredo e pro Sogrão, o Seu Zé. Lá disse que o Seu Zé saiu pra dar uma caminhada e tá aprendendo a gostar de voleibol. Sentou com o Pinheiros abrindo vantagem. Saque no Fabiana. Saque lá no fundo. Vamos ver esse levantamento aqui da Francine. A Fran. Bom trabalho com a Lorena. O jovem time do Pinheiros tendo que se virar na reta final desse set. Paracatu voltou, não é isso, Valéria? Isso aí. Sacando Camiloide. Torcida do Praia tá empolgada. Bom saque. Aí o levantamento feito pela Francine. Mari Cassemiro não conseguiu derrubar. É a chance agora então pra Michelle. Ponto de Michelle. Pra coroar um grande set da ponteira. Passadora do time na casa. O Praia empata o jogo. 25 a 16. Um a um. Já já, logo depois do intervalo, vem aí o terceiro set. Esporte TV. Impensável. Olha, são dois de ataque e três de saque. Me chama a atenção aqui o Yuri Vieira, que é o coordenador da nossa transmissão, né? Bem desproporcional o scout da Nicole Fawcett. Carly Lloyd pra Michelle. Outra bola de talento de categoria. Michelle. Entrou no jogo e mandou a Rosa Maria pro banco. Eu digo mais. Ela é a jogadora do Praia na partida até agora. Um metro e oitenta e cinco contra um e setenta e nove. Cacemiro. Saque sem muito peso. Na bola pra Carol. Pegou na Carol. Ponto do Pinheiros. Tanto que a Herreira já ficou apontando ali pra Carol. A bola bateu nela. Também. Você viu a velocidade da pancada? E o Pinheiro já empatou. Dessa categoria. Só que o jogo tem nuances, né? E o momento agora é de pontividade. E não de arriscar o saque. Doze e onze. Uma vantagem no Praia Clube que saca com a Fernanda Garay. Biara levanta. Vem aí. Ele agora tem duplo nela. Le corre. Falsett sai vibrando. E assim que faz uma grande jogadora. Uma jogadora com a experiência da Falsett. Quando o dia não encaixa no ataque. Vai contribuir nos outros fundamentos. Olha que parede que ela armou. Oi, Valéria. Natália no Pinheiros. Saiu aqui. Ele começa a rodar o Sérgio Negrama em determinado ponto dos sets, né? Ele começa a rodar o time. Ele começa a mexer. Entrou no lugar da Fabiana pra sacada. Primeira vez em quadra da Laís, que é líbero de origem. Mas hoje entrando com o uniforme igualzinho das demais companheiras, né? Exatamente pra fazer essa função aí diferente. Ela entra em algumas oportunidades no lugar da Fabiana. Falsett. Segue a disputa do ponto. Vem aí o trabalho da Juju Perdigão. Levantamento lá pela saída de rede. Garay. Garay pra Caliloyd. Dela pra Michele. Michele errou. E só pra gente X. Penserli fez Uberlândia. Foi fundamental pra Uberlândia estar onde está hoje em dia. Nessa época da era, ele era o treinador. Com o time limitado, com o investimento também limitado. Chegou a liderar a nossa Superliga. Penserli que hoje é um dos assistentes do Luiz Omar na equipe de Osama. Belo registro, bela lembrança aí. Mas de fato, né? O Spencer Lee. Tem muito na preparação dessa equipe do Praia que se tornou essa potência. Vamos ver o Pinheiros nessa aí. Linhara. Linhara pra Herreira. Olha a Sueli na cobertura lá no fundo da quadra. Camiloyd pra Garay e tá distante da rede. Que ponto disputadíssimo. Liara insiste com a Herreira. E a Cubana se vira do jeito que dá. É impressionante como o Pinheiros encara de igual pra igual as três principais equipes do voleibol brasileiro, né? Tendo vencido o Osasco, o Barueri no turno. Mas ao mesmo tempo derrapa. Tem o set point o time do Praia Clube. Sacou o Edneia. Cacemiro. Aí vem o levantamento. Na bola alto. Bloqueio tocou. Prepara o time do Pinheiros. A chance do vigésimo terceiro ponto de novo no bloqueio. Não caiu a bola da Natália. Puxadinha aqui da Roberta. Bloqueio de Nicole e Falser pra dar números finais ao terceiro sete. Tão fundamental. Quarto sete vai começar nas mãos da Liara. Vamos ver. Aí o saque da levantadora do time do Pinheiros. Sacou na Suelen. Camiloyd preparando a primeira bola pra Fernanda Garay. Deu defesa da Herreira. Liara levanta. Veio baixo o levantamento, hein? Veio baixo, mas a Mari Cacemiro desceu a mão. Assim como a Garay pedindo um desvio no bloqueio. Esse desvio não aconteceu. Garay. Mais um saque da Fernanda Garay. Cacemiro pra Liara. Nessa chutada com a Paracatu. Lloyd inverte. Nicole Falser. Tentou uma pingadinha. Perdigão. Aí vem a Herreira. Também na largada. Pro alto o Michele. Michele com o Cadilloyd. Cadilloyd pra Falser. Vai ficar de cheque. Ficou de graça. Não tem jeito de cair, não. Mais uma pra ela. Nicole Falser ficando no bloqueio da Paracatu. Por 3, 7 a 0. Michele. Passa nas mãos da Carilogia. Ela buscou aqui a Garay. Garay imparável. É uma atuação muito consistente, né? Muito inteligente da Garay. É um momento da partida que a gente percebe que ela se desgaste da fisicamente pouco. Tosa energia. É outra jogadora que tem... Impressionante aí. O Praia Clube chega a 16 pontos de bloqueio e fecha a conta. Fecha a conta no ponto de saque. Inapeláveis. 3 sets a 1. E essa última parcial é impressionante, né? Um atropelo. 25. 25. E isso aqui. 3 fuelобы. Sim. 2.